Oi, que bom estar com você aqui hoje, mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Carol Tormena e aqui eu falo sobre prosperidade com propósito. Sempre olhando para o que a gente pode fazer para desenvolver a nossa mentalidade de forma a viver este propósito e essa prosperidade verdadeira. E algo que faz com que muitas pessoas questionem se vivem o propósito ou se estão no caminho de uma prosperidade verdadeira, é o emprego, a parte profissional que elas vivem. E tem muitas pessoas que por essas inquietações, por essas dúvidas, por essas insatisfações na profissão, acabam buscando outras alternativas e aí começam a olhar para o mercado, seja porque elas estão insatisfeitas no emprego atual, alguma coisa conflitou, às vezes é os valores que já não batem mais, discordam de alguma forma como é feito lá dentro e querem ver outras oportunidades, ou porque estão insatisfeitas financeiramente, ou porque querem crescer mais e estão procurando outras oportunidades, ou porque mesmo empreenderam ou não deu certo no outro emprego, não querem mais empreender, enfim. Qualquer que seja o motivo que você passe hoje na sua questão profissional, se envolve insatisfação, se envolve uma busca por propósito, por prosperidade de verdade, se você está inquieta, inquieto com alguma situação, esse vídeo pode te ajudar. E aí, quando eu começo a olhar para essa dor que os meus seguidores trazem muito, quando eles vão para essa busca do emprego, muitas dúvidas surgem. Por quê? Será que eu preciso adaptar o meu currículo? É uma pergunta muito feita. Será que eu preciso explorar bastante o LinkedIn, que é uma rede social exclusiva para a parte profissional? Muitas pessoas, quando estão trabalhando, principalmente há anos na mesma empresa, às vezes estão fora ali dessa rede social, nunca se interessaram em ver outras vagas, enfim. Por qualquer motivo, elas acabam não interagindo muito e não conhecendo muita ferramenta. E aí começam essas dúvidas. De rede social, de currículo, o que tem que estar ali, como que eu começo essa busca? Onde que eu vou trabalhar? O que eu tenho que procurar? Então, são muitas perguntas e eu vou responder algumas delas nesse vídeo, mas o intuito é trabalhar mentalidade, que é o propósito do canal. O que você tem que ter em mente e como que deve ser a sua mente quando você está procurando uma nova oportunidade de emprego? A primeira coisa que você precisa fazer é se colocar no lugar de quem está contratando. Essa pessoa que está contratando, o que ela gostaria de ver em você? O que ela gostaria de saber sobre você? Isso nem sempre é um currículo bem escrito. Nem sempre isso é descrever as suas habilidades, os seus defeitos. Eu diria que isso é secundário, até terciário. O que mais você precisa focar é em mostrar como que você resolve os problemas. Essa é a grande chave que tem que estar na sua mente quando você for escrever um currículo, se você for escrever, se você for interagir nas redes sociais, seja no LinkedIn, seja em qualquer outra. O seu foco deve ser como que eu geralmente resolvo os problemas ou como que eu já resolvi esse tipo de problema na minha vida. Quando você traz algo que você já fez, isso significa que é exatamente o como você age naquela situação. Então, se for uma entrevista, por exemplo, vocês estão conversando. Até online tem muita entrevista hoje, não tem problema. E, de repente, a pessoa fala assim, ah, o que você faria se acontecesse essa situação? Alguns entrevistadores simulam. Ah, o cliente liga com você irritado. O que você faria? Em vez de você falar assim, ah, eu faria, eu tentaria acalmá-lo, eu tentaria mostrar o tal lado. Busca na tua história alguma situação parecida que você já tenha enfrentado e que você já tenha resolvido daquela forma. Mesmo que não seja exatamente na mesma situação. Tem muitas pessoas que nem passaram por aquela situação. Ah, eu nunca atendi cliente, Carol. Ah, eu nunca tive problema desse jeito com o cliente. Mas, você já teve algum tipo de conflito na empresa que você trabalhava antes? Dentro da sua casa? Conflito, ela está te colocando uma situação conflito. E você vai trazer como que você resolveu já. E aí a sua resposta vai ser nessa base. Na base de, olha, uma situação assim, eu poderia até te falar como que eu imagino que eu faria. Mas eu gostaria de compartilhar o que eu já fiz numa situação parecida. Olha, aconteceu isso e eu fiz desta forma. E o resultado foi esse. Quando você mostra algo concreto, você traz segurança para a pessoa que está vendo do outro lado. E você mostra muito do teu caráter numa situação em que você já viveu. Isso é muito mais palpável para quem está te conhecendo do que você ficar no eu faria. Porque os entrevistadores, principalmente quem é de RH, eles já sabem que tem muita gente que vai preparada e que vai ter resposta na ponta da língua. Então, eles conseguem captar muitas verdades da pessoa. Então, a tua verdade tem que ser a tua verdade. A tua mente tem que estar preparada para buscar as tuas verdades e como que você solucionou aquilo e qual foi o resultado. E se o resultado foi ruim, o que você aprendeu daquilo? Tem que ser verdade sempre, em todo o tempo. Mas outra dica, algo que você também precisa trabalhar na sua mentalidade com relação a isso, é responder a seguinte pergunta. Qual é o problema que esta empresa precisa resolver? E aí eu vou te mencionar um grande nome, que atualmente é uma mulher que é a chefe executiva de operações do Facebook. Facebook é uma grande empresa. E ela, quando entrou no Facebook, ela foi para um processo de entrevista, ela estava trabalhando no Google, e foi parar numa entrevista no Facebook. Alguém chamou ela. E a entrevistadora, entrevistador na época, falou assim, olha, eu gostei muito de você, mas eu não tenho nada para você fazer aqui atualmente. Eu não tenho uma vaga para você. E olha a resposta da Sheryl Sandberg, que é o nome dessa mulher, que é a COO, que é a chefe executiva de operações do Facebook. Ela respondeu o seguinte, qual que é o maior problema que você tem hoje na empresa? Me deixa te ajudar a resolver este problema. E se der certo, eu estou dentro com você. Imagina, eu fico imaginando a cena, a contratante naquele momento, o que ela, o que passou pela cabeça dela, qual foi a reação. Eu imagino que na hora ela falou assim, não, então beleza, vamos lá, tipo, quem é esta pessoa que está aqui na minha frente? Uma pessoa que quer resolver o maior problema que eu tenho. Peraí, eu preciso aceitar a ajuda dela. Então, ela não estava focada em vender aqui, entre aspas, as habilidades dela, em mostrar o que ela era capaz de fazer, o que ela já tinha feito. Ela estava simplesmente mostrando que ela tinha a intenção e o comprometimento, não é só a intenção, né? De entrar na empresa querendo resolver os problemas que a empresa tinha. Um contratante que seja sagaz, que seja esperto, que esteja ligado na pessoa que está ali querendo entrar nessa empresa, quando ela identifica um potencial desse, ela quer imediatamente essa pessoa junto. Até quem não entende muito vai querer. Imagina você, se você pudesse eleger uma amizade para você, um relacionamento em que essa pessoa demonstra, ó, deixa eu te ajudar a resolver o maior problema que você tem. Não é uma segurança que passa? E não só uma segurança, é um comprometimento, isso é raríssimo. Então, quando você demonstra o teu comprometimento, isso abre portas, tá? E aí, aqui eu estou falando um pouco sobre a mentalidade, sobre um pouco de, até de técnica, para que você leve para as suas entrevistas de emprego, para as suas buscas. Mas, muito mais do que isso, é importante que você saiba, o que é que está fazendo você ir atrás daquela empresa. Qual que é o propósito de você querer ir para lá? Porque se você está insatisfeito atualmente, você não vai sair de algo que, por mais que esteja ruim, que você já esteja estável, que você já conhece, é ruim, mas já sabe lidar com a situação. Então, tem que ser para algo que seja melhor, e não melhor só aqui no bolso, mas que te envolva, que tenha um propósito. Então, é interessante você estudar mais a respeito dessa empresa, conversar com pessoas que trabalham lá, entender como que eles tomam decisões, como que é feita a organização, como que é a participação, a parte de ouvir as pessoas que fazem parte da empresa. Tudo isso para que você saiba se o que você está buscando está lá. Senão, vai ser um esforço em vão. E o esforço, quer dizer, o esforço, o trabalho, ele é inevitável. A questão é que você consiga, então, fazer esse esforço, esse trabalho, de forma que seja útil, para que você não desperdice nada, para que não seja desnecessário o seu esforço. Isso é mudar a tua mentalidade. Isso é algo que eu falo muito dentro do meu curso, Jornada da Prosperidade Verdadeira, um curso online que eu tenho, onde eu mostro às pessoas como mudar esta mentalidade. O que isso traz de resultado para você? Na hora de decidir, na hora de escolher uma profissão, seja uma troca de carreira, uma transição de carreira, uma troca de emprego, ou sair de algo estável para empreender, ou o contrário, sair de um empreendedorismo para algo mais estável. É importante você entender o que é que tem peso nas suas decisões para que você faça boas escolhas, para que você tenha esta sensação de realização que o propósito traz, que é uma das partes da prosperidade verdadeira. Então, se você está vivendo essas questões de inquietações no teu emprego atual, e está buscando algo novo, fica bem atento a essas dicas que eu te dei, vai te ajudar. E se você conhece alguém na mesma situação, aproveita para compartilhar este vídeo, porque também pode ajudar a pessoa. Tem muita gente que, às vezes, com uma dica assim, dá uma virada de chave e consegue se realizar muito mais na profissão. Fica com Deus. Até o próximo. Fica com Deus.